No minuto a chegada perigosa fez o pivô O Bruno Motta aumenta o ritmo ali na arquibancada Veja aí o tapinha salvador do Valter jogando a bola pra linha de fundo Ramon faz bem o giro, patinou o Ralf Ramon traz a bola, Matheus Anderson espera lá na ponta, recolheu Puxou pra perna esquerda, limpou, disparou Valter, ele compreste desperdício E aí vem pro ataque o Alain Mineiro, limpou, pé direito, disparou a mão, bateu o Valter Encaixou no cantinho, o terceiro chute, a terceira finalização do Vila Nova Foi desarmado, perdeu a bola pro Ramon, aí vem o Alain Mineiro Deu um tapa lá na ponta, pula pro Jefferson, Bruno Motta, pulou, volta, fechou A bola atravessa a frente da área do Valter Sobra aqui do outro lado com o Richard Alain Mineiro no mico da área, lance individual Recebe Richard, procura uma brecha pro cruzamento, tá acercado, levou pro fundo Pôs na área, olha só lá do outro lado O Jefferson e meta 38 minutos, primeiro tempo 0x0 em Goiânia Olha o Wagner 9, a bola acionou Ele escapou do goleiro, tirou Dá mais e o gol do Wagner 9, bateu Gol do Corinthians É dele, é de Wagner 9, aos 38 minutos do primeiro tempo O lance, todo esquisidão O Vila estava no ataque, o Valter quebrou a bola O Jussane falhou O Lame escorregou O goleiro caiu O Lame tirou os dois zagueiros O golpe foi escancado Ele deu aquele tapa empurrando pro fundo da rede Olha aí O Lame caiu, tropeçou nele O Rafael Santos O Jussane Wagner 9, teve categoria, teve habilidade pra limpar, jogar e dar aquele tapa pro fundo da rede Pra cantir pro abraço Vai o Lame 9, o nome do gol O Corinthians 0, Vila Nova O primeiro tentou engatilhar, foi desarmado, sobrou Gastão, disparou a bola Passou a direita do Valter, foi pra fora Tiro de meta pro Corinthians, olha aí O Uruguai, o Gaston Pilgueira, chegou disparando a bomba Ela foi pela linha de fundo Descarrega a bola, toca aqui na ponta Aí Matheus Vital, recolheu, levou pra área Ficou cercado, faz a volta Atrasa a bola pro Carlos Augusto Botou na frente, se aproximou da linha de fundo Cruzou, pois nada Olha a chance do Corinthians Chegou lá, dedo pra fora o Sordosa Ele foi um pouco atrapalhado ali pelo Janderson Veja só, o Janderson virou, tentou buscar a bola O Sordosa Mas chegou com aquela confiança O Henrique e também o Manuel Já já o Sérgio Xavier Falora e o Matheus Anderson Chegou o Matheus Tá livre lá o Gaston Pilgueira Tenta pelo meio com o Ramon Tentativa de Itabera, bola batida Caiu, que espalma Jogou pra escanteio O chute A defesa do goleiro do Corinthians Gaston Pilgueira De novo pelo alto Caique saiu Trombou com o zagueiro Olha só, tá valendo o lance Jouza Caique, espalma Que recuperação do goleiro do Corinthians Ele trombou na área Com o João Vitor E aí o Josa Piroma Do pulmo Caique voltou E aí vem o Vila do Elias Deslocado Girou Matheus E aí vem o Matheus Carigue Espalma Joga pra escanteio Grande lance do Elias Armou na canhota Disparou Foguete Contra o gol Corintiano Atrasa até o Gabriel Vai tentar o lançamento Na inversão Olha só Bom passe pro Carlos Augusto Na linha de fundo Amaciou Vai cruzar Levantou Regis de cabeça Gol Do Corinthians É dele É de Regis Aos 46 Dos adésimos Pra fazer o torcedor Corintiano Vibrado Serra Dourada Em todo o Brasil Ligado no Spongebou Boa atravessada Pro Carlos Augusto Com imensa liberdade Pra dominar Ajeitar e cruzar Milimétrico Passe na cabeça Do Regis Jogou Lá no ângulo Longe no mal O câncer Do Rafael Santos Vai de novo Pra você A cabeça Pra certeira Regis O nome do gol O Corinthians Tox Um pro Vila Nova O primeiro registro É um cruzamento Maravilhoso Do Carlos Augusto A bola Rosqueando Vindo de fora Pra dentro Perfeito Vindo de fora